Nossa, pelo amor de Deus Quase hein tiozão Quase tiozão Liga essa seta aí irmão Liga a seta, você vai matar o motoqueiro Então lá atrás não tá funcionando Mas então tá queimado porque não tá ligado Falou? Falou É, a seta deve tá queimada tiozão Porque não ligou não É, você quase derrubou o motoqueiro aí tiozão Cuidado hein É, o objetivo do canal não é arrumar confusão com ninguém É só tentar conscientizar as pessoas Pô, você vê Ele falou que ligou a seta, mas não tá funcionando a seta não Tiozão Aí você derruba o motoqueiro e vai ficar ruim pra você tio Coitado do cara Tá louco viu tiozão O cara quase te matou ali hein Eu tava gravando Aí eu falei com ele, ele falou que deu a seta Eu falei, não, você não deu a seta não, só você tá queimado Depois você dá uma olhada lá, chama barbeiragem e postos de caldas Falou É tiozão Vai matar o motoqueirinho aí tiozão Tá de brincadeira hein tio Nossa, tá ruim pra parar hoje hein Não tem nenhum lugar pra parar aqui Vamos ver se tem ali na frente Tá piscando irmão Pera aí que eu vou ver Tá rápido, então se tá piscando já sabe irmão Tá gravando Tá piscando irmão, então se tá piscando já sabe que tá gravando É tiozão Tá acontecendo um fenômeno muito interessante aqui em postos de caldas Nessa rua Que é a rua Vival de Leite Ribeiro Né, sentido centro O prefeito fez uma alteração aqui nessa rua Ele tirou esse canto aqui Justamente pra poder fazer a terceira faixa Né, porque era só duas faixas Então ele fez a terceira faixa Como vocês podem ver aqui ó E essa terceira faixa Ela serviu pra quê? Pra ficar duas faixas pra seguir em frente E a terceira faixa aqui Pra quem vai entrar à esquerda Sentido bairro de Cisana Aí o que que tem acontecido cara? Vou mostrar os vídeos aí pra vocês O pessoal invade a faixa do meio Que é a faixa pra seguir Pra poder entrar à esquerda Tá É um absurdo Não dá pra entender o porquê eles fazem isso É um fenômeno inexplicável Dá uma olhada nos vídeos aí pra vocês verem E que sirva de alerta aí Pra quem tiver passando no local Porque o que que acontece? Geralmente eles desviam Pra direita Pra poder entrar à esquerda E se acerta o motoqueiro? Várias vezes eu já passei aí Não tava gravando E eles desviaram em cima de mim Então é complicado né cara? Vou colocar aí pra vocês verem Vai entender cara Você tá de brincadeira O cara vai entrar aqui Ele abre pra lá Isso é uma carreta tio? Fica na faixa que vai entrar aqui tiozão A faixa é essa aqui ó Você tá de brincadeira hein tio Ali são três faixas Duas pra quem vai seguir Uma pra quem vai entrar Aí o cara vai entrar Em vez dele ficar na faixa da esquerda Não Ele faz um balão Tá manobrando uma carreta aí tio? Tá de brincadeira hein? Ah mas você vai entrar pra lá E vem pra cá tio? Tá maluca? Isso aí é carreta agora? Para com isso tio Ajuda nós aí A faixa de entrar pra lá É a esquerda aí O caralho Ah eu te falava Tá de brincadeira tio Três faixas Duas seguem em frente O cara vai entrar à esquerda Ele tem que se manter Na faixa da esquerda tiozão Não leva essa parte do livrinho não Tiozão Ela tem que se manter Tiozão 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 Olha, 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 mas até o motoca faz isso, tiozão. Tá de brincadeira, hein? Amém. Glória a Deus. Mais um dia juntos aqui para aprendermos mais dessa palavra. E esse versículo aqui do capítulo, salmo número 20, versículo 7, eu lembro, eu ouço a voz do meu pastor, o meu primeiro pastor, o pastor Vital, lá da cidade de Teoflotone, da igreja Batista. Ele gostava muito disso, desse versículo, ele falava, alguns confiam, ele falava, não, ele lia, e alguns confiam em carros e outros em cavalos, mas nós confiamos no nome do Senhor, o nosso Deus. Eu não sei onde você tem colocado a sua plena confiança, a sua esperança, a sua expectativa de que as coisas mudem. Muitos, ah, que nesse ano o governo seja diferente, que as eleições sejam diferentes, que fulano vá preso, que fulano seja solto, que eu recebo uma promoção, que eu ganhe na Mega Sena sozinho. Eu não sei onde você está colocando a sua confiança, nos seus bens, no seu patrimônio, no seu sobrenome, na sua herança, não sei. O salmista está falando aqui, uns optaram por confiar nos bens. Eu escolhi confiar no nome do Senhor. Eu escolhi confiar no nome daquele que morreu por mim, que ressuscitou em favor da minha vida. Coloque a sua confiança no Senhor, coloque a sua fé no Senhor, coloque a sua expectativa e a sua esperança em Cristo Jesus. Você vai ver que as coisas vão ficar mais amenas, mais tranquilas. Existirá uma certeza, uma convicção maior dentro do seu coração. Os dias serão melhores, principalmente os dias ruins. Amém? Amém. 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 Amém.